Amigos palmenses, a população da 1303 Sul me chamou para mostrar o abandono em que o município tem deixado essa quadra. Aqui o mato está tomando de conta. Aqui todos os dias, mulheres e crianças correm risco de vida. Aqui muitos já foram assaltados, roubados e o poder público não toma nenhuma providência. Mas não bastasse a falta de segurança pelo fato do município não fazer os serviços públicos, o município agora decidiu locar luminárias como esta, substituindo as que já existem, trazendo a você uma conta amarga de mais de 11 milhões de reais por ano. O município não está preocupado em fazer a rede que aqui entre a LO 29 e 31 já há anos necessita. Ao invés de ampliar o sistema, o município resolve pegar o seu dinheiro e faz um contrato de 5 anos para pagar mais de 50 milhões de reais em 5 anos para uma empresa em que está locando luminária pública, é locando luminária pública para todos nós. Qual a razão disso? Qual o sentido de pegar o nosso dinheiro, que não vai gerar emprego, não vai gerar renda, porque esta empresa é de Brasília, e gastar deixando a população no escuro, deixando a população correndo risco de vida e simplesmente enricando uma empresa. Temos que mudar isso.